Oi! Oi! E aí? Ai! Caramba, tio! E aí? Minha moça, meu moço, tá tirando aquele canal que você assiste todo dia no seu almoço! Porque eu sou o Marmotinho de verdade nesse canal, quem sempre vai almoçar, coloca um vídeo nesse canal maravilhoso pra assistir. Gente, não dá, eu não me sinto eu sem boné, parece que não é o mesmo youtuber. Não é o mesmo youtuber. Já não basta barbinha, já faz não parecer eu. E ainda eu fico sem boné e não vai ser mais eu mesmo. Aí pronto, você assistiu outro youtuber. Gente, olha essa barbinha do nada, gente. Eu deixei 5 dias só crescer e ficou assim. Jesus! É o seguinte, meu povo, Se liga, bastante gente viu que eu gravei esses tempos com o Negão e com o Branquelo. Eu reagi junto com eles, aos TikTok deles, só que lá na minha casa. Eu não tô na minha casa agora, na verdade eu tô e não tô. Porque agora eu tô em Sertãozinho, que é a cidade que eu nasci e que minha família mora. Só que pra quem não sabe quem tá por fora, eu tô morando agora em São Paulo. Em São Paulo, em outra casa. Eu tô em Sertãozinho nesse momento, por isso que eu não tô no lugar que aparece todos os meus vídeos. Enfim, e aí agora me falaram que tem uma versão do Negão do mal. É a lenda do Negão. Eu falei, que isso, tio? Que isso, tio? Eu pensei que o Negão era do bem, aí eu vou reagir junto com vocês pra ver se é verdade mesmo. Tem a versão do Negão do mal, o que é o Negão do mal? Tio, imagina o Negão do mal, porque já dizia o carinha do Homem-Arena. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Se o Negão for do mal, a gente tá ferrado. Porque o poder dele é basicamente, se ele é portal, o Negão se ele é portal pra lá, se ele é portal pra cá, não para, tio, não para. Se o Negão é do mal, eu tenho medo, 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 pavor, medo, pavor, 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 medo, medo, pavor, 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 medo, pavor, 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 pavor. Não é só pra fazer propaganda, gente. Não sei se você sabe, a Blaze é basicamente um site de aposta, onde você tem alguns jogos lá que você joga e se você acertar sem ganhar dinheiro, é meio que um jogo de sorte. Mas se liga, realmente a Blaze em si é um site de apostas de sorte. Então não compensa, eu não acho que compensa você tentar, na sorte, ganhar dinheiro lá. Mas é o que eu tô falando que eu tô viciado, é no robozinho da Blaze. Gente, eu comprei um robozinho da Blaze. Tem um jogo da Blaze que você tem que escolher vermelho, preto ou branco, e se você acertar, você dobra o dinheiro que você pôs. E aí, o robozinho da Blaze, basicamente, ele prevê a cor que vai ser. Ele prevê, tio, com analytics. Ou seja, ele manda sinais durante o dia todo, 24 horas, nunca para. Do nada, ele fala assim, ó, o próximo é preto. Aí você coloca no preto e realmente é preto, por isso que eu viciei. Mano, meu Insta virou só isso esse dia, porque eu tô falando de toda a verdade da minha vida. Eu lucrei muito dinheiro por causa desse robô. Eu comprei ele por 140 reais. Eu realmente comprei ele por 140 reais. Só que no mesmo dia, eu dobrei esses 140 reais, fiz 280 reais e fiz mais, gente. E desde então, eu tô lucrando 300 reais por dia com isso. Acredita em mim, eu não tô falando isso só por parceria. De verdade, eu lucrei mesmo. Acabou que virou uma parceria de tanto que eu filmei e eles gostaram, porque eu viciei. Gente, sério, eu tô viciado. Eles colocam você num grupo do Telegram e te avisam o dia todo, ó, vai cair preto. Aí você vai lá, coloca, se você apostar 20 no preto, e eles avisam que vai cair preto, você lucra 40. Se você apostar 150 no preto e cair preto, porque o robô falou, e dobra, né? Você lucra 150. E assim vai. Enfim, o link pra você comprar o robozinho da Blaze vai tá no primeiro link da descrição. De verdade, se eu fosse você, eu compraria. Eu tô falando isso do fundo do meu coração. Se eu fosse você, eu compraria. Foi a melhor coisa que eu fiz esse ano. Sem mais enrolações, vou assistir a Lenda do Negão. O que que é a Lenda do Negão? Ó o Negão aí. Eu não vou fazer isso não. Aí eu vou falar... Galera, hoje é sexta-feira 13, depois do fim do mundo, eu sou um branquelo. Pera, quê? É sexta-feira 13, depois do fim do mundo? Como assim? Não entendi. Tá, sexta-feira 13, eu sei que o povo fala que é o dia do terror, dia do sei lá o quê. Mas por que que ele falou que é depois do fim do mundo? Tipo, depois do fim do mundo. Então o mundo acabou. Como é que ele tá gravando falando que é o fim do... Se fosse o fim do mundo, ele não tá nem conseguindo falar que é o fim do mundo. Porque ia ter sido o fim do mundo. Depois do fim, logo acabou. É igual falar antes do começo, nem começou. Como você vai falar depois do fim? Eu não entendi. Tô perdido, o branquelo tá doido. Esse é o branquelo. Hoje é sexta-feira 13, depois do fim do mundo, eu sou um branquelo e vou contar pra vocês a lenda do Negão. Essa é a casa que ele residia. Desde o fim do mundo, a moto dele ainda tá aqui. Desde o fim do mundo, a moto dele tá... Eu não tô entendendo esse fim do mundo. Eu não tô. Tem mais dessa história? Ó. Ai, que susto! Nossa, eu tô com o maior clima tenso de terrorzinho. Eu sou muito corajoso. Ele é corajoso. Vamos ver. A BMQ do Negão? Negão? Minha Nossa Senhora. Isso aí, já não é de Deus também não, hein? Ó, o Negão branca, ela vai pra igreja, Tio. Já não é de Deus, tá deixando coisa errada aí, Tio. Ah, as ideias. Ah, as ideias. Ei! Mano, isso ficou bizarro. Mano, isso ficou bizarro. Apareceu um pontinho do Negão lá no fundo, ó. Ó lá. Aí depois ele volta e some. Mano, eu só não fico com medo, porque não dá pra... Não dá pra levar a sério o Negão e o Branquelo, porque eles são muito engraçados, Tio. Negão? Ai, como eu amo essa fala. Negão? Gente, eu não sei se vocês não sabem. Eles estão sempre lá na minha casa, lá de São Paulo. E eu não consigo, toda vez que eu passo por eles, que eles estão lá na minha casa, toda vez que eu vejo eles, eu não consigo não falar. Negão! Que foi, Brunquelo. Você nunca viu o Regão? Ô, Brunquelo. Mano, eu amo eles, parça. Eu não sei como. Negão? Eu vi, gente. Vocês viram? Eu vi. Eu tô com medo. Eu vou entrar na casa dele, gente. Ai, meu Deus, mas liga as luzes. Não tem luz na casa do Negão, não. É Negão Cavalo. Sem dúvidas. Misericórdia. Achando que ela tá brincando? Misericórdia, Negão. BTS, Negão. Tem certeza, Brunquelo. Não, Negão. Meu Deus. Ai, minha mente vai explodir. Eu não sei se eu rio, mas eu fico com medo. Eu tava começando a ficar com medo desse teleporte, Negão. Aí do lado do Negão, ouvindo música, eu tava dançando assim, ó. Mano, quem dança assim? Que ela? Não, Negão. Não, a cabeça dele. Parece que ele tá estralando um pé, um osso. Ela tá deslocada e tá... Mano, não tem como, cara. Negão. Tem certeza, Brunquelo. Não, Negão. Meu Deus. Negão. Mano, o Negão tá em todos os lugares, parça. E morreu. Brunquelo? Está abrindo o zóio. Brunquelo? Achou que ia se sair de mim? Negão. Achou que ia se sair de mim? Não, Negão. Sua Brunquelo. Calma, Negão. Brunquelo, Brunquelo. Ai, até eu levei um susto! Pode me assustar, hein? Ô, Negão, você tenta me assustar, Negão. Você me assusta, Negão. Não sabe por que você tá mexendo, não, Negão. Ô, Negão. Ai, uma coceira na garganta. Qual a sua garganta aí pra mim, gente? Não? Nossa, tá bom. Precisa ser grosso também. Precisa ser grosso? Tô saindo grosso com você? Eu tô? Sim. Ah, eu saí. Agora eu tô. Você foi grosso comigo primeiro? Ah, tio, se toca. Negão! O que aconteceu agora? Você sai de mim? Não, Negão. Sua Brunquelo. Calma, Negão. Brunquelo, Brunquelo. Brunquelo. Negão do céu! Eu tive um pesadelo muito ruim, velho. Um pesadelo. Oxe, Negão. Deixa eu lhe contar. Oxe, eu tenho um pesadelo. É tudo um pesadelo. O Negão não é do mal, eu falei. Eu sempre soube. Ele tem essa carinha de marrento? Mas não, não se engane. O Negão é apenas uma criança grandora. Uma criança forte. É um menino bom, carinhoso. Eu acreditei. Eu acreditei em você, Negão. Obrigado, Bruno. Não me decepciona. O Negão é legal. O Negão é legal. O Negão é legal. O Brunquelo também. O Brunquelo fez cuscuz pra mim. Pegou, Brunquelo. Tá podre, mas faz lá. Negão, eu tive um pesadelo. Mano, parece que ele tá sempre com sede. Me dá agonia. Ele fica assim... Eu tô muito ruim com você, viu? Qual o pesadelo? Ah, que tu era do mal. Que tu era um Negão. Do mal? Aham, tu era uma assombração. A gente, os melhores passam, mano. A gente ia ser do... Eu ia ser do mal. Negão, teu... A lei! Aí, ó! Se o próprio Negão deram que ele não é do mal, quem pode falar que ele não é do mal? Ele é... Quer dizer que... Você entendeu? Gente, vou voltar nesse assunto de novo. Porque no TikTok teve um comentário de 37 mil curtidas no comentário do vídeo dele falando que o Negão parecia comigo. Fala aí, gente. Vocês acham ou não que parece comigo? Inclusive, a gente comparou fazendo biquinho assim, ó. A gente comparou um com o outro. Ó, gente. Se liga, ó. Olha o print de a gente um do lado do outro fazendo essa boquinha. Ó. Fala aí, gente. Vocês estão olhando a foto aí? Parece ou não parece? Eu não sei, não. Eu não acho que não parece, não, hein? Acho que o Negão é eu forte. Eu não sou forte. Ele é forte. Eu me livre pra um dia ficar assim, hein? Não, eu não fico não, pô. Tu é doida, hein? Não, eu me venho. Ó. Ah. Misericórdia, Negão. Não, Negão e o Brancel. Do lado, mano. Tava mó lenda do Negão. E eles começaram a responder perguntas. Então vamos agora responder as perguntas. Vocês gostaram aí do mega filme de produção? Tu gostou, Negão? Rapaz, eu amei. Que mega produção, mano. Que bosta, hein? Vamos lá pro segundo pergunta, Negão e o Brancel. Pergunta do Kaique. Branquelo pagou a dívida? É verdade, Branquelo. Cadê minha mão, né? Não, né? Mas vocês também, né? Não tem o que perguntar, não, é? Calma, Negão. Não deixe sabe se é que quando cai o dinheiro do Bolsa Família eu vou ali para... Ah, mano, eu acho muito engraçado como a voz do Negão realmente assim, conversando a do Negão. Só que o Branquelo não é. O Branquelo faz rapaz de medroso. Tipo, ele conversando é normal. Aí, nos vídeos é... Calma, Negão. Negão. Ah, é? Ah, porque eu vou querer seis Bolsa Família. Seis meses seguidos. Ah, Negão. Mas também não é isso tudo que eu estou lhe devendo, não. Ah, porra. E tem... Pra que me pagar. Calma, Negão. Bora, paga um que me deve. Mano, eu não assisti esse TikTok que ele... Pelo jeito de eu entender que o Branquelo estava devendo ele, eu não perdi. Estou por fora. Desculpa, Negão. Eu não assisti todos. Se bem que eu assisti quase todos junto com eles no vídeo que eu estava reagindo ao vídeo deles. Pergunta é do R. Caribe. Qual é a velocidade do Negão? A multiplicação vezes a divisão e a raiz quadrada do Minato e o Flash junto. Pergunta. Minato e o Flash junto. Minato é o pai do Naruto. E o Flash é o Flash. Todo mundo conhece o Flash. Gente, não sei porquê. Eu tenho a impressão que o Negão falando, parece que ele está sempre cantando um rap. Ó. Não, se liga. Eu não estou mentindo, não. Está ligado? Eu sou o Negão. Estou falando a verdade. Você tem cabeça de cão. Mano, parece que ele está... E ali ele só estava falando assim, ó. É a velocidade do Minato dividido com o Flash. Só que ele fala assim, ó. Caramba, será que só eu percebi isso? Mano, é ideia de que é um rap? É um rap. Ó, aí, ó. Ah, eu ia falar que eles deviam lançar uma música. Eles já lançaram a música do Negão. Todo dia eu sou um Negão. Alright. Gente, vocês não viram? Por favor, entra lá no canal deles. Irmãos Vila e vê. Maravilhoso. Gente, enfim. Agora eles vão mais responder perguntas. O que eu queria assistir era lenta do Negão. Me deu medo. Mas ainda bem que no final o Negão revelou que ele é do bem. Graças ao papai do céu. Gente, se tem mais alguma coisa do Negão em branca que vocês querem que eu realhe, manda aqui nos comentários, que eu dei todos os comentários. É óbvio que eu não respondo tudo, que eu não consigo responder tudo. Mas eu leio tudo, de verdade, juro. Enfim, gente, não perde a oportunidade de comprar o robozinho da Blaze. É R$140,00, mas você recupera, dobra esse dinheiro no mesmo dia. Eu te garanto, é realmente... Se você fizer exatamente como... Ele vai ensinar, vai ter uns vídeos, um cursinho. Vai ter uns cinco vídeos ensinando exatamente como que você faz pra não errar. No mais, é o básico. Manda você ir no preto, você vai no preto. Manda você ir no vermelho, você vai no vermelho. Enfim, gente. Primeiro link na descrição pra vocês comprarem. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Eu não me arrependi, eu tô fazendo muito dinheiro. Eu te juro, juro, juro. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado, até aqui. Volte sempre. Falou, tchau. Agora, um é tos muito negão. É tos. Na moral. Ele fala grosso e rápido. Eu não consigo, eu não consigo. Branqueira, você não cabeu negão. Leita do negão, não, Branqueira. Negão? Negão? Não. Eeeeeeeeee! Eeeeee!